DJ, DJ Patrick ZS é o brabo da putaria Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Bota, 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 bota o papo acima, tô sendo na caixada Bota, 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 bota o cem, na caixada Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Vem cá, tuca, gostoso, eu vou ser a tua, teu vulgo Bota, 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 bota DJ, DJ Patrick, Zé, esse é o brabo da putaria Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Bota, 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 bota Bota, 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 cedo, 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 c Boca, 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 Boca!